Olha aqui, essa aqui é uma foto de um grupo de pessoas em que ele tá, e eu também. Ó, ele é esse aqui, ó, tocando violão. Tá vendo? Tá vendo a mamãe do lado dele? Tô. Aí desse outro lado aqui, uma amiga da mamãe, que morreu no ano passado, e um monte de amigo. Ele toca violão? Arranhava. Tocava mal, mas na época eu falava que ele tocava bem. Aqui não dá pra ver direito. Mas ele era bonito? Ah, isso ele era mesmo, muito. E se ele não morreu, deve continuar sendo, né? Eu tenho umas outras fotos. Mentira, eu tenho mais uma, em que ele aparece melhor, mas eu não vou poder ficar procurando, minha querida, porque... Porque senão põe aqui dentro, porque senão a gente vai chegar muito atrasado. Dá aqui pra mulher. Tá bom? Boa lá. Tem muito tempo que ele não manda nada. Por quê? Por quê? Minha filha, eu não sei, por quê? Porque ele deve ter casado, deve ter tido outros filhos, não é? Mas olha, eu te mostrei isso. É pra você, você vê que você tem um pai, sim. Eu sei quem ele é. Muitas crianças como você não conhecem os pais, mas isso não quer dizer que eles não existam. Posso te garantir que o teu existe. Eu não fiz você sozinha, né? E eu nunca vou conhecer ele? Não sei, minha filha. O mundo dá tanta volta, né? Sei lá. Quem sabe onde é que vocês se encontram, né? Eu não posso escrever pra ele pra dizer que eu quero conhecer ele. Filha, é... É que muitos anos se passaram, eu não sei onde ele mora, eu... Eu não sei como fazer pra encontrá-lo, entendeu? Miguel. Gosta do nome? Gosta? Gosto. Tem um barulho da minha sala que se chama Miguel. É. E é um menino. Que menino? O que a vó falou. Ah, filha, sua vó não tá bem, né? A sua vó, ela... Ela não tem uns problemas, né? Com aquele... Aquele marido dela, aquele homem com quem ela casou e... Ela anda muito nervosa, né? Muito nervosa, falando umas coisas sem pé nem cabeça, falando bobagem. Você não conhece a sua vó? Não sabe como ela é? Um dia ela aparece, outro dia some, outro dia aparece de novo. Né? Não dá pra gente confiar muito no que ela fala, né? E aí? Acredita na mamãe ou não? Acredito. Então vambora. Vambora que a mamãe tá muito atrasada. Vambora. Vambora. Vamos. Vamos voando? Vou voando. Um, dois, três. Sabe se o Claudio tomou café hoje, Celeste? Ah, não quis não, senhora. Ele saiu na carreira, bem naquela horinha que o senhor estava voltando do cemitério. Ah, não consegui falar com ele. Sabe se ele recebeu algum telefonema, se aconteceu alguma coisa logo pela manhã? Que eu saiba, não, senhora. Nem ele comentou nada comigo. E a Gracinha? Está na copa, tomando café. Ah, pode ir. Com licença, dona Marta. Abre essa porta, Claudio. Me deixa sair, por favor. Outra hora a gente conversa, tá? Outro dia, outro mês, outro ano. Mas agora não. Por que você não quer me ouvir? Você acha o quê? Depois de tudo que a gente viveu junto, você acha que eu não tenho uma explicação pra te dar sobre o que aconteceu? Você vai falar o quê, Claudio? Que eu não sabia o que fazer, que estava com algum problema? Que também é inexperiente? Claudio, por favor. Fala logo que descurtiu, que perdeu a graça, que era bom enquanto eu era proibido. Não é nada disso. Atende logo essa droga do celular que está me dando nos nervos esse barulho. Atende, Claudio! Alô. Alô, Claudio, meu filho. Eu... Mãe, você faz um favor pra mim. Você me esquece. Faz de conta que eu morri, tá? Tá bom. Falei pra você que você não precisa falar nada, não precisa explicar, mas você tá insistindo. Tudo bem, fala. Vamos acabar logo com isso. É difícil. Eu não consegui. Na verdade, eu não achei justo ir pra cama com você ontem. Porque antes eu... Eu acho que você tem que saber de uma coisa. A Gracinha tá grávida. Tá esperando um filho meu. Nunca deixem que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem.